Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem. No final do vídeo tem um mapa mental e juntos, questão e mapa mental ajudam nos seus estudos para química. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 27. Ela foi retirada da prova do Enem de 2012 e o anunciado nos trouxe a seguinte pergunta. O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente consumidas pela população. Temos o quadro aqui e a pergunta. Da análise do quadro conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade de café está presente no... Temos aqui algumas opções. Lembra que nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela a gente começa a resolução. Vamos à resolução. Nessa parte aqui agora, primeiro de tudo, reconhecer o assunto aqui, o assunto aqui e as soluções. A questão nos pediu qual é o menor teor de cafeína por unidade de volume. Por unidade de volume? Por uma unidade de volume. Isso significa que, por exemplo, no café expresso... Vou tirar o dado do expresso aqui. Veja só. No expresso, o dado que eu tenho é a quantidade média de cafeína, ó, 120 miligramas de cafeína em 80 ml de café expresso. O texto nos pediu por unidade de volume. Unidade de volume por uma unidade de volume seria 1 ml. A gente vai multiplicar em cruz aqui e vai descobrir a massa de 1,5 miligramas. A gente vai fazer isso para todos e tem que fazer para todos. Vamos agora para o café filtrado. O café filtrado eu leio na tabela que é 35 miligramas em cada 50 ml em 1 ml. Então, qual é a nossa massa de cafeína? Mais uma vez, multiplicando em cruz, chegamos em 0,7. Então, entre expresso e filtrado, expresso é maior. Então, filtrado é menor e a gente está procurando do menor. A gente segue fazendo todos, porque eu só fiz dois, tem um monte ainda para fazer. Vamos dar uma olhada no chá. Dados do chá. 45 miligramas em cada 180 ml. Por unidade significa uma unidade? 1 ml. Multiplicando em cruz e vou chegar em 0,25 miligramas. Entre expresso, filtrado e chá, chá é o que tem o menor. Mas eu tenho que seguir fazendo, não tem jeito. Refrigerante do tipo cola, o dado me anota que é 80 miligramas em cada 250 ml. Eu quero por unidade, por 1 ml. A gente vai multiplicar em cruz. Troquei a letra aqui, porque ia ficar M3 linhas, então troquei para X. Vou descobrir qual é a massa de cafeína e vamos chegar em 0,32 miligramas. Bom, o chá ainda é o menor. Vamos dar uma olhada no chocolate quente. No chocolate quente, os dados da tabela nos dizem que são 25 miligramas de cafeína em cada 60 ml de solução disso. Em 1 ml, a massa de cafeína seria de 0,41 miligramas. Com isso, suposto, posso entender que a menor massa de cafeína, então, é a do chá. O gabarito, portanto, é aquele que contém o chá, chá preto. A alternativa correta é a letra C. Essa questão abordou uma das mais tradicionais matérias dentro de soluções. Cálculos de concentração. Eu usei por toda a resolução aqui, regra de 3. Mas a gente poderia ter calculado usando uma fórmula. Talvez você conheça a fórmula. E é isso que eu vou abordar no nosso mapa mental. Vamos dar uma olhada no mapa mental, então, agora. Nesse mapa mental, eu vou trazer para vocês a fórmula da concentração comum. A concentração comum era calculada pela razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Vamos ver isso com mais detalhes. A fórmula ficaria assim, ó. C de concentração comum é a massa do soluto representada pelo M, massa, e o número 1, o próprio para soluto. E o volume V da solução, sem número quando for solução. Então, soluto, número 1, solução, não uso número nenhum. Eu trouxe aqui uma frase para a gente tentar entender como seria expresso isso em um texto. Por exemplo, a concentração do açúcar no refrigerante é de 105 gramas por litro. Quando eu falo concentração de açúcar, você ainda não sabe qual concentração que eu estou lidando. É verdade que a gente só abordou a concentração comum até agora. Mas ao longo dos seus estudos de química, você já conheceu várias possibilidades de concentração. Então, imagina que assim que você começa a ler, você não sabe qual que é. E vai descobrir. Açúcar é o nosso clássico soluto. É o nosso soluto na nossa solução refrigerante. No refrigerante, o solvente é a água. E o soluto tem muita coisa que pode ser soluto. Pode ser soluto o ácido que tem ali, o conservante que tem ali, o corante, dependendo da marca do refrigerante, e muitas outras substâncias. Acontece que nessa frase eu estou falando do açúcar. O açúcar é o meu soluto. Então, soluto, açúcar, refrigerante, a minha solução. E veio o número 105, que ele é alto, mas não é com ele que eu vou me preocupar agora. A unidade grama por litro. Grama por litro é uma unidade apropriada para a concentração comum, representada pela letra C. E aí eu vou trazer para cá. Essa concentração de que falava é a concentração comum. Para o nosso mapa mental ficar completinho, vou colocar as unidades agora. A massa do soluto costuma vir em grama. O volume da solução costuma vir em litro. Isso não significa que é proibido vir outras unidades. Outras unidades são, sim, permitidas. Mas aqui, essa é a mais comum de aparecer. E quando vir em grama e em litro, nós vamos escrever a unidade da concentração comum assim. grama barra litro. E você vai ler grama por litro. E esse grama por litro, modernamente, está sendo escrito assim, ó. Grama vezes litro é menos um. Grama vezes litro é menos um é equivalente a grama por litro. Esse é o fim desse mapa mental. Eu espero que você faça um cólera na sua parede. Mapa mentais de fórmula importam muito. Observe que eu resolvi essa questão sem fórmula. Mas você podia resolver com fórmula também. Espero que você tenha gostado desse mapa mental e também do vídeo. E esse é o fim do vídeo de hoje. Se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve no canal, aperta o joinha e aperta o sininho para que você receba notificação todos os dias de que está saindo um vídeo de questão para a prova do ENEM. Se você acabou de chegar, eu vou te contar mais ou menos o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que todos os dias está saindo um vídeo resolvendo uma questão de química de prova do ENEM. Se você acabou de começar e quer me acompanhar, faz assim, ó. Começa a assistir o vídeo hoje. Assiste um por dia. E venha assistindo os antigos. Venha assistindo junto, que ainda dá tempo. Vai chegar um dia que você vai alcançar as duas questões e aí você segue assistindo uma questão por dia. Mas enquanto você não alcança, venha assistindo duas. E, aliás, aproveitando esse momento, se você ficou até aqui, tem uma outra playlist que está prontinha. Já tem 100 questões prontinhas. Essa daqui está sendo construída. São outras 100 questões. Não são as mesmas outras. Não são as mesmas da outra playlist. Aqui são 100 novas questões. E se você quiser assistir mais do que uma questão por dia e você está em dia com essa playlist, assiste da outra. Eu vou deixar aqui, como o vídeo sugerido pra você, uma questão de soluções lá da outra playlist. Bom, esse é o fim do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Eu espero vocês pra próxima questão. Até lá.